Surreal, na barra eu vi ele passando de 8 milhões. Como foi você conhecer o Carlinhos, hein? Velho, eu conheci o Carlinhos através... A primeira pessoa que eu conheci da turma foi o Thiago. O Carlinhos eu já conheci... O Mando Lucas. Eu já conheci o Carlinhos antes de a fama, assim, de se ver, de se olhar. Mas nunca de estar falando. Porque, assim, ele falou uma coisa. Pessoas que... Pessoas interessantes, assim, não falo nem de beleza, é difícil você ver em qualquer lugar, principalmente em cidade pequena. Verdade. Interessante que você vê que tem uma visão diferenciada. Então, o jeito do Carlinhos me chamava muita atenção. Às vezes eu tava no oratório e ele chegava, ele tem aquele jeito sério dele de ser. Ele não é aquele cara que chega aqui e vai pegar na mão de cada um. Ele senta e dá uma boa noite pra todo mundo. Mas quando as pessoas chegam, as pessoas fazem questão de chegar e pegar na mão dele. Isso antes de a fama, antes de dinheiro. Então, se chama ter um frame forte, tem cara que tem postura, tá ligado? Tem uma chegada forte. Então, eu dizia, caralho, esse cara tem uma chegada do caralho. Que foda, mano. Foda, né? Eu achava. E daí foi, eu peguei amizade com o Thiago, com o Mindo e tal, tal. E eu... Tem uns sete anos que eu conheço o Carlinhos já. Eles acham assim, aí tu deviam, foi pra Barra do Nada. E, ah, vai tomar no cu do Nada aqui. Tem mais de sete anos que eu conheço o cara. Um Nada, sete anos. Pra você ter noção, eu tava naquela primeira casa que ele colocou. Sim, eu lembro. Na praia do Pebo que teve Nados. Eu tava ali, velho. Que eu levei o Nados. Eita, foi você que... Eu conheci você lá, é a primeira vez. Pô, a gente se conheceu lá, anos que a gente se conhece. Então, eu já tava lá. Então, eu já conhecia, esse jeito que a gente tava conversando. A gente falou até, velho, a gente se conhece há um tempão. É, as pessoas acham que, tipo... Ah, é do Nada. O cara foi ali do Nada. Não. Não, mano. Eu vim construindo a minha história, vim passando confiança. Ele percebeu que eu sou um cara muito leal. E daí veio o convite de ir pra Barra. Entendeu? Não foi do Nada. Ah, me conheceu esses dias e me chamou. Não, não. É anos isso aí. Mas a gente se conhece há um tempinho. O cara é um cara muito foda, não é? E aí, a infância foi como? Na infância? Não, conheceu o Tiago. A do Tiago. Não, não. Viu ele na rua. O Tiago começou... O Carlinhos já tava com o Lucas, né? Fazendo amizade.